você quer eliminar lagarta no seu plantio de milho, fica no vídeo que eu vou dar umas dicas para você, tá bom? pessoal, se você observar, olha esse plantio de milho aqui, logo quando estava plantando, quando iniciou o plantio aí eu gravei um vídeo e mostrei para vocês como que a gente estava plantando, beleza? se você não achou esse vídeo no nosso canal, é só você pesquisar aí no youtube, Jaimilto Pastor Ovelha o Jaimilto Oficial, você vai encontrar esses dois canais aí no youtube, você vai ver todos os vídeos postados aí, beleza? então observa pessoal, para ver como é que está bonito, né? o milho está crescendo, caiu uma chuva aí em cima dele aí, então agora está esse mormar de sol quente, então a tendência dele é crescer, né? pessoal, o que eu estava observando aqui, a lagarta começou a entrar um pouquinho nesse milho, né? a gente já fez a polverização aí do lanate, o lanate é para combater a lagarta, né? para a lagarta não dar mais início no milho e agora pessoal, nós vamos fazer mais outra polverização de lanate, beleza? igual eu falei para você, o lanate é para eliminar a lagartinha, hein? então, vou mostrar para vocês como é que a lagarta roia, está vendo? olha essa folha aqui, olha, virar aqui para vocês verem, olha, observa, né? a lagarta faz isso, olha, na folha do milho então a lagarta pessoal, fica aqui nesse miolinho aqui do milho, olha nesse pezinho do milho aqui, olha, vamos dizer que é a canela do milho, né? ela entra aqui nesse olhinho do milho, a lagarta então, e por aí ela vai atacando o plantio, né? aí pessoal, eu estava observando aqui então a gente vai correr e fazer mais uma a segunda aplicação de lanate, beleza? depois se precisar, a gente vai fazer a terceira, né? para prevenir o milho, né? para proteger o milho aí para a lagarta não dar início mais no milho, né? para eliminar a lagarta então é isso, pessoal, sempre a gente vai e planta faz o plantio de milho e vai observando, né? se algum inseto estiver atacando a gente vai e pulverizar para eliminar, tá bom? então observa, olha, é uma área de 5 hectares, né? ali no fundo tem mais 2 hectares plantadas então todos 7 hectares 5 aqui e 2 lá, 7, né? então é isso, sempre postando vídeo novo para vocês aí no nosso canal para você pegar todo esse passo a passo, tá bom? então ainda hoje, pessoal ainda hoje, né? ainda hoje a gente vai aplicar aqui o lanate depois do almoço, né? quando estiver mais fresco o tempo aí a gente vai fazer essa aplicação aqui pulverizar o milho para contra a lagarta, né? para a lagarta não dar início no milho mais para proteger a área de milho, beleza? nessa área aqui, pessoal a gente vai fazer toda a silagem de milho entregal a gente vai triturar todo, né? quando estiver no ponto aí para fazer silagem para servir o rebanho de ovinos, né? e as vacas que a gente produz leite aqui também, né? tira leite aqui na fazenda ovinos canaã então é... e também servir os clientes, né? tem cliente que quer uma quantidade de silagem a gente também tem que ter para servir o cliente, beleza? chama na ovinocultura, pessoal sempre tem vídeo novo postado no nosso canal aí como você possa criar ovinos da maneira correta, né? como você possa criar o seu rebanho né? todos os vídeos completos como você possa aplicar a medicação casquear, né? como você possa criar da maneira correta para você crescer o seu lote na sua fazenda, hein? e tem vinda de ovinos aí no nosso canal, hein? para você comprar já o seu lote tá bom? não perca tempo se você não me segue passa a me seguir para mais vídeos, né? e vai compartilhando esse vídeo aí deixa esse joinha para fortalecer o nosso trabalho é nóis tamo junto e chama na ovinocultura tá bom tá bom , tá bom tá bom então e aí e aí aí você atura